Olá Rodolfo, vamos começar a correção do seu último exercício, o exercício E9. Bom, abri aqui ele, links dinâmicos, perdi aqui informação de pool de recursos. Não apareceu a mensagem que esse arquivo está ligado a um pool. Apesar de você não precisar enviar para a gente, era para esse link, esse vínculo, ainda existir, certo? Bom, no exercício E9 nós temos alguns modos para conferir, modos da parte de controle integrado, de risco. Vamos começar com o T55, então deixa eu ver aqui, nós temos o T55, este daqui, que se eu não me engano, não era do tipo Task Users. Eu acho que ele é do tipo Task Sheet, ok? Depois dá uma olhada nisso. Bom, a característica dele, você pode ver aqui vários campos, vários indicadores. Ele tem, junto, indicadores de tempo e de custo. Por exemplo, SPI e CPI, que são necessários para fazer justamente a análise do valor agregado, o título desse modo. Vendo aqui, em Proofed Information, vi que você não disse qual é o Status Date, Logo, nós não vamos poder fazer aqui, ver esses números como alguma coisa. Nos restos, somente ver como o exercício foi realizado e os campos aqui parecem estar... 2. Fora um ou outro título, né, aqui no Baseline. Colocar Back, mas... Tem problema não. Bom, partir para o próximo, é o modo composto, né, que é o 85. Na verdade, em vez de ter esses dois aqui, você deveria ter o modo 85C, que justamente combina esses dois. Esse 65, que é o mapa de indicadores de desempenho, né, nosso tempo. E embaixo, 75C, o desempenho de custo. O composto, ele vai botar os dois. E todos eles, se não é Task Users, tá? Então, deixa eu fazer aqui, rapidamente, o modo. More Views. Eu não vou refazer esses modos, mas eu vou vir aqui e criar um novo, combinado, na parte de cima. O 65, e embaixo, o 75. Sendo esse, então, o 85C. Tá certo? A gente tira isso aqui. E ele fica parecido com o que a gente gostaria de ver. Certo? A parte de baixo, como sempre, subordinada aqui, a parte de cima do seu modo. Se eu selecionar tudo, eu vou ver ambos os indicadores do projeto inteiro. Certo? Vamos prosseguir. Você anotando aí, por favor, o número 38. E vamos para o seu modo 300. Esse aqui, análise de risco. Nesse modo, nós estamos incluindo aqui, né, dois campos com valores pré-definidos. Um campo de probabilidade e de intensidade, ambos números, 16 e 17. E um outro número, cujo valor é gerado por uma fórmula. Então, probabilidade, nós temos aqui de 1, 2, esse 3 não existe. De 1 a 16, né, para valores pré-definidos. E intensidade de 1 a 5 também. Vamos dar uma olhada nisso? Cliquei com o botão direito. Vim em Customize Field. Se a gente dá uma olhada aqui no Lookup, eu excluo esse 3. Nós temos o 4 como valor médio. E você fez aqui corretamente. Só vou desmarcar isso aqui, tá certo? Não é permitido a entrada de novos itens que não sejam esses. Então, close esse cara aqui. Intensidade é a mesma coisa, só que já está desmarcado, sem problema. Dessa forma, nós temos o grau de risco, que é a multiplicação dos dois. Um número pelo outro, sem mistério. Aqui em Rollup, você poderia escolher um, por exemplo, somar. Ou dizer qual é o máximo, ou a média. Vamos botar soma, por exemplo. Não, soma num... Acho que eu vou botar máximo. Melhor. Ok. Assim, a gente pode ver, por exemplo, o máximo do projeto. Então, o máximo que você tem é 12. O que eu acho que é também... Todo mundo aqui está 12, né? Seria interessante a gente ver outros tipos. Por exemplo, esse ou... Opa. Ou esse aqui. Enfim, são multiplicações de números. Mas deve ser entendido que isso aqui é a probabilidade de alguma coisa acontecer errado. E esse é o impacto, né? É o impacto disso no projeto. Então, tem uma probabilidade muito grande, mas o impacto não é tão grande assim. Essa tem uma probabilidade muito pouco provável, mas é desastroso caso aconteça. Enfim, é isso aí. Você anote, então, o número 32. Esse número aqui. E a gente vai para o seu próximo, que é o 310, grau de risco custo. Além de ver o grau de risco para uma multiplicação desse por desse, Agora, no grau de risco custo, nós temos uma outra variável que entrou, que é o custo disso, o custo da atividade. Onde tem mais dinheiro, nós devemos ter mais atenção. Então, é uma variável que vale a pena dar uma olhada. Custo mais aqui. Fórmula. Então, é número vezes o número, dividido por 80, porque é o máximo entre eles, vezes o custo. Então, você vai ter de 1 sobre 80, até 80, vezes o custo, como o grau de risco custo, dessa história. Certo? Bom, cancelar e aqui estão os seus indicadores. Ok? Também não tem muito o que comentar. Esses indicadores, obviamente, você vai usar para tomada de decisão. Se tiver uma verba curta, você vai, por exemplo, ter mais um controle mais criterioso em realizar a abordagem, porque tem um grau de risco custo alto. É nessa aqui. Ok? Para encerrar, nós temos 320, o cockpit. Onde nós temos o mesmo grau de risco custo, também mostrado por indicadores gráficos. Não lembro se precisava ter todos esses campos. O importante é esse. Então, está aqui. O cockpit de risco, ele usa uma fórmula. Que fórmula? Uma fórmula que eu vou importar do número, grau de risco custo. Esse aqui. Essa fórmula. Ok? Só que eu não vou mostrar a data. Eu vou mostrar indicadores gráficos, que são esses aqui. Como o seu projeto, os valores são pequenos, eu vou colocar 10, 15 e 50. Por exemplo. Tá? Ah, para mostrar as bolinhas aqui. Vou pedir para que as summary carreguem a mesma configuração. E essa aqui também a mesma configuração. Ok? E ok? E nós temos uma outra disposição aqui, desses dados. Espera aí. Ficou ruim aqui. Justo mais indicadores. Acho que o branco eu coloquei 5, né? Não, igual não. Maior. Maior ou igual. Ok. Pronto. Ah, mas para isso o grau de risco custo tem que ter aqui. Não, droga. Cancela. Pronto. Ah, customize, fórmula, roll up, máximo. Ok. Mesma coisa para o cockpit. Porque senão você vai ver a bolinha branca do lado do projeto. E vai achar que está tudo bem. Na verdade tem uma bolinha preta. Tá certo? Bom, espero que você tenha entendido completamente. Você pode enviar um e-mail sobre qualquer dúvida, de qualquer exercício do projeto, do curso ainda. Ok? E a gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau.